Desde o dia 27 de maio, Botucatu conta com mais um espaço de cultura, o Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blase. Agora localizado no espaço cultural, o museu foi reinaugurado após a municipalização de seu acervo, processo que foi oficializado em audiência pública realizada na Câmara Municipal no ano passado. O acervo é significativo, possui mais de 13 mil itens. O Museu Histórico Francisco Blase nasceu de uma coleção particular, podemos dizer, do próprio Francisco Blase. Hoje ela é composta de mais de 13 mil itens, entre objetos, objetos de grande porte, fotografias, documentos históricos, jornais, revistas, CDs, LPs, cédulas, moedas. E era uma coleção particular do Francisco Blase, que começou aos 11 anos de idade, com a ideia de criar um museu, quando ele encontrou, nos escombros da primeira igreja de Botucatu, encontrou uma chave, a chave da igreja. E daí ele pegou essa chave e falou assim, vou montar um museu um dia, vou guardar ela e montar um museu. E hoje a gente tem um museu que começou com essa chave. Então, simbolicamente, foi a chave que abriu esse museu para todos nós aqui em Botucatu. A gente recentemente recebeu uma doação de mais de 1.300 itens referentes à Inesita Barroso, só dela. E a gente tem um acervo muito eclético. A gente tem itens que contam a história de Botucatu, a gente tem itens que contam a história do Brasil e do mundo, porque o Francisco Blase viajava e adquiria muitos itens para a sua coleção. Então, a gente recebeu esse grande presente com uma variedade muito grande. E o museu foi enriquecendo a partir daí. Foi recebendo muitas doações de muitos munícipes, pessoas de Botucatu, de grandes famílias, de pessoas de fora. E a gente foi enriquecendo só. Então, hoje a gente tem um acervo realmente muito rico em variedade. Além de documentos, objetos históricos, peças interativas e outros itens, atualmente o Museu Francisco Blase apresenta à população duas exposições, Histórias a Respeitar e Gabinete de Curiosidades, acervo do Museu Histórico Pedagógico. O Museu Histórico Pedagógico sempre teve essa característica de expor os itens como itens que despertam a curiosidade de um todo. Então, eu vejo um capacete da Revolução, me desperta uma curiosidade. E isso pode ser usado pedagogicamente para eu contar a história da Revolução, de uma maneira, vamos dizer assim, bem óbvia, né? Eu vejo o capacete na exposição, posso falar sobre ela. Ou posso falar de diversos outros assuntos que me remetem, que esse capacete me remete. Ou posso fazer uma exposição como essa, que tem por objetivo lembrar as pessoas desse museu que ficou 16 anos sem exposição, de como eram feitas as exposições. Então, é muito comum a gente ver pessoas que visitam a exposição, elas se emocionarem, falarem assim, nossa, é o museu que eu via quando aberto, dessa maneira, e, puxa, ele está aqui, está vivo novamente, né? Então, as pessoas se emocionam, é muito bonito de ver. A outra exposição chama Histórias a Respeitar, uma pesquisa realizada nos documentos históricos do museu de nomes de ruas da cidade que foram batizados com nomes de mulheres. Todo nome de rua quando é dada tem um histórico, né? E aqui a gente está expondo cópias desses documentos oficiais, e por que cópia? Cópia para as pessoas poderem manipular, verem como é que é um processo de que se deu o nome de rua, e nesse processo tem a biografia da pessoa, no caso dessas mulheres. E é muito belo porque são histórias inspiradoras. São histórias que, muito além de inspiradoras, levantam uns questionamentos muito palpáveis no dia de hoje, né? Que é a questão da mulher, a questão do respeito pelas histórias das mulheres, respeito pelas próprias mulheres, né? O protagonismo da mulher conquistado numa história recente, digamos, né? E é essencial, então, as pessoas verem as histórias, reconhecerem um pouco da sua própria história nesses relatos, né? E, a partir daí, passar a respeitar de uma maneira geral, não só as mulheres, mas toda a população. Então, por isso, o nome histórias a respeitar. Para quem quiser conhecer o Museu Francisco Blas e conferir suas exposições, ele fica aberto das nove da manhã às cinco da tarde, de segunda à sexta-feira. A entrada é gratuita e não é necessário o agendamento. A entrada é gratuita e não é necessário o agendamento. Legenda Adriana Zanotto